A situação no bairro Boa Vista não melhorou depois das reuniões que foram feitas com o Consegue, envolvendo aí a guarda, envolvendo polícia militar. Os assaltos continuam nos estabelecimentos comerciais. Vamos até o bairro da Boa Vista saber como está a situação nesse momento. E você participa pelo 34044010 e concorre a uma caixa de som que é o prêmio do programa de hoje. Veja comigo em cima do fato. Nos últimos meses, nossa equipe de reportagem acompanhou a situação da onda de furtos que aconteciam aqui no bairro Boa Vista e também das reuniões realizadas pelo Consegue Central. Mesmo com essas reuniões, parece que a segurança no local ainda não melhorou. A gente vai conversar com os comerciantes e ver como está essa situação aqui no bairro. Vamos conversar com essa comerciante dos últimos fatos de furtos e assaltos aqui no bairro. Como está a situação hoje? Melhorou? Deu uma amenizada? Como está a situação agora? No período noturno, eu tenho notado que parece que diminuiu. Pelo menos nós não vimos os amigos reclamarem no período noturno. Mas no diurno, daí, ocorreram alguns fatos, sim, nesses últimos 20 dias aí que os amigos relataram aí da rua, os comerciantes. Quais fatos aí que você ficou sabendo que aconteceu aqui na região do bairro Boa Vista? Uma amiga nossa, que tem a loja Améria Calçados, foi abordada lá dentro da loja e foi furtada, né? E também um colega nosso aqui da rua, da relogiaria, também foi furtado também. A sua sócia também teve o carro assaltado em plena luz do dia, então? Sim, a minha sócia perdeu o veículo dela, também foi furtado. Levou daqui da rua mesmo também. Ela estava trabalhando, é o momento que ela foi sair na rua para ir até o carro, não estava mais lá no local? Exatamente. Estaciona o carro, dentro da margem de 15 minutos que entra dentro da loja para ver alguma coisa, quando retorna para pegar o carro, já levaram o veículo. E diante dessas situações, a gente percebe que você reforçou a segurança aqui no local. A gente vê até ali uma grade que você colocou na entrada ali da porta, isso para tentar amenizar então esses problemas. Sim, foi. Como eu relatei na outra vez que veio a reportagem, eu ia... É o que todo mundo está fazendo aqui na rua, né? Tentando se precaver a gente mesmo, porque a segurança a gente não tem visto passar. Os policiais falam que passam, mas eu particularmente não tenho visto. Então a gente tenta se precaver da nossa forma mesmo, colocando grades, reforçando alarmes, reforçando fechaduras, para tentar amenizar a onda do... Isso é um prejuízo a mais para o comerciante então? Sim, gera prejuízos, né? Os gastos, o medo também, a gente fica inseguro, então a gente tenta se precaver da gente mesmo. E as últimas reuniões do Consegue que teve aqui no bairro, em outras regiões também, vocês só chegaram aí, tiveram alguma posição, o que eles passaram? Mesmo com a reunião, pelo jeito, então, não está tendo muita melhora. A gente vai, né? Os amigos também vão. Então, eles falam que vão melhorar. Então a gente está aguardando, porque acredito também que não seja tão rápido, né? Mas, aos poucos, eles falam que vão melhorar. Então a gente está aguardando, estamos confiantes que, com o passar do tempo, vai melhorar. Em relação aos moradores de rua, andarilhos que tinham bastante aqui na região, aqui no bairro, isso deu uma amenizada? Como está a situação? Alguns até rondavam aqui a área, a região, né? Em questão a isso, não melhorou nada. A gente vê todo dia andarilhos. Bastante mesmo. Além da circulação deles, eles entram nas lojas também para pedir. Eu não entrego nada, não dou. Né? Ajuda. Porque se a gente ficar dando, mais ainda que eles vão ficar por aqui mesmo. Mas não amenizam, não. Estão aí. Dormem aí na praça da igreja, e que eu sei, ficam aí. Eles ficam rondando o comércio. O que eles pedem, então, para vocês? No caso, é gorjeta. Pedem um trocadinho. Eles falam assim, tem um trocadinho? Querem um trocadinho. E com isso, então, nos últimos meses, a senhora não viu o policiamento durante o dia. A noite até deu uma amenizada, mas durante o dia ainda permanece. Então, a noite amenizou, assim, eu não sei se os guardas estão passando. Isso eu não sei. Eu só sei que a onda de furtos que os nossos amigos comerciantes reclamavam, não ouvi mais ninguém reclamar. Na minha loja mesmo, sempre, quase toda semana, meu alarme disparava. Mas, faz meses já que agora estabilizou. Mas, eu acredito que, talvez, eles saem, né? Eu acredito que eles migram de um bairro para outro. Enquanto aqui está tranquilo, provavelmente, às vezes, outro bairro pode ser que está sendo mais abordado à noite, né? As lojas. Falta um pouco reforçar a segurança ainda aqui no local. Eu acredito que sim. Sim. Não só aqui. Todos os bairros precisam, né? Reuniões que estão sendo realizadas. A preocupação dos moradores, logicamente, com essa questão da falta de segurança. Seis da tarde e 36 minutos. Quem está no telefone? Alô? Alô? Oi, quem fala? Francisco. Francisco, fala de onde? Da Vila Queiroz, Gardinário. Vila Queiroz. Obrigado pela sua ligação. Questão de segurança aí na Vila Queiroz. Nós estamos ouvindo aí a situação na Boa Vista, né? Dos comércios. O que você me diz aí sobre a situação na Vila Queiroz? Aqui, aparentemente, está meio secado, né? Mais ou menos, né? Hoje em dia, a mulher está aqui, trabalha mais. Agora, é difícil para o comerciante trabalhar com o risco iminente de assalto, né? Você está ali trabalhando, está no balcão e a qualquer momento pode chegar alguém e meter uma arma na sua cabeça aí. Fica complicado trabalhar assim, né? É, no caso, ele tem que sustentar duas ou três famílias, a dele e a dos bandidos, né? Dos padrões, né? É, assustador, né? Obrigado pela sua ligação aí da Vila Queiroz. Está concorrendo também no nosso sorteio e no sorteio do programa de hoje. Muito obrigado pela sua ligação e concorrendo a essa caixinha aí que nós vamos sortear daqui a pouco.